Você tem uma casa inteligente? Lâmpadas inteligentes, tomadas, câmera Wi-Fi pra você poder ter acesso remoto de onde você está pra saber se tá tudo bem. Quem tem uma assistente virtual como o da Amazon, como o do Google, em casa, tá tudo certo, né? Porque você pode ir pedir pros seus alto-falantes executarem qualquer ação, do tipo ligar e desligar, com qualquer voz ele vai reconhecer, tá tudo certo. Mas, e quando você tá fora de casa? No seu celular você tem, né? Se você é uma pessoa solteira, né? Não tem esposa, não tem filho, tá administrado. É, ou não, né? Mas e se você tem a esposa que às vezes tá precisando acessar alguma coisa na sua casa, desligar a luz que ela esqueceu ligada? Seu filho que deixou a TV e o videogame saiu com os amigos e não desligou. Se a sua esposa, o seu filho ou algum parente que você ali divide a casa, precisar utilizar qualquer dispositivo à distância pelo celular deles, a sua casa pode não estar compartilhada, não é mesmo? Hoje eu vou ensinar vocês uma alternativa pra trazer essa solução, pra você conseguir compartilhar sua casa inteligente com outras pessoas da sua família. Assista o vídeo até o final, que esse vídeo ficou bacana. Fala, galera do canal Gui Casa Inteligente. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Guilherme Oliveira e aqui nós falamos sobre casa inteligente, sobre tecnologia. Você que chegou aqui agora, se não é inscrito, eu vou convidar você pra se inscrever no canal nessa hora, deixar aquele like se gostar do conteúdo, porque isso ajuda bastante a gente aqui no canal. E tudo que você vê aqui no canal, as câmeras, lâmpadas, qualquer coisa que eu acessar e que eu mostrar aqui nos meus vídeos, eu sempre deixo a dica com um link na descrição desse vídeo aí embaixo. Se você se interessar em comprar e adquirir algum equipamento, você pode clicar lá e comprar com tranquilidade, pois esses produtos com certeza eu já testei e utilizo na minha casa. Ó, desculpa aí um pouquinho do ruído que vai acontecer, mas meu ar-condicionado de janela é meio barulhento e pode ser que saia nesse vídeo, mas tá calor pra caramba, ó. Segundo o meu dispositivo aqui de casa inteligente, 27 graus com ar ligado a uma hora já, né, porque ele tava 34 esse meu sensor de temperatura aqui, bem complicado aqui no Rio de Janeiro. Pessoal, como acontece de às vezes a minha esposa ou meu filho me ligar pedindo pra eu poder acessar o meu celular e pedir pra acessar alguma coisa na casa. Ah, Gui, liga o robô pra poder limpar a casa que eu esqueci de ligar. Ah, desliga as lâmpadas que ficaram acesas. Ah, pai, o meu videogame ficou ligado que tava baixando uma atualização do Fortnite. Isso não acontece só uma vez aqui em casa, talvez pra quem é solteiro pode não fazer muito sentido, mas pra quem, né, tem esposas, filhos, tem a casa cheia aí, isso pode fazer bastante sentido nesse vídeo, por isso que eu resolvi compartilhar muita gente e me pediu aqui no canal pra poder ensinar isso. Qual que é a ideia? Você mesmo compartilhar a sua casa inteligente de outras maneiras. No caso, eu vou ensinar mais uma. Tem uma forma, através da Amazon, que você pode compartilhar a sua conta da Amazon com até duas ou três pessoas da família, se eu não me engano, mas aí você precisa mudar a sua conta pra uma conta americana lá nos Estados Unidos, inventar um endereço de lá, alterar e etc, e deixar a sua conta meio que americanizada, se é que existe essa palavra. E eu não sou muito fã de ficar alterando, eu gosto de deixar no padrão aqui, que eu entendo que é o padrão que a maioria dos brasileiros utilizam, e como meu canal é pra vocês, eu não posso ficar fazendo um negócio meio que pra mim, né? Então eu deixei a minha conta aqui do Brasil mesmo, em português, etc, mas eu vou explicar pra vocês uma maneira, que é através do Smart Life, que é o aplicativo de casa inteligente que eu tenho 95% dos meus dispositivos instalados. E por isso que eu falei no meu vídeo da semana passada, onde eu ensino de você tentar centralizar os seus dispositivos de casa inteligente em apenas um aplicativo, né? Pra não ficar, ah, positivo casa inteligente, ah, Smart Tech, ah, Nova Digital, enfim. Eu centralizei todos os meus dispositivos, tudo no Smart Life, e agora, com essa facilidade, com essa estratégia, eu vou conseguir compartilhar a minha casa do meu celular pro celular da minha esposa, e ela vai ter acesso a tudo que eu tenho da casa inteligente. E você pode compartilhar, né, com algumas pessoas que você quiser aí. Colocando o meu Smart Life na tela, né, eu estou aqui com todos os meus dispositivos de casa inteligente, tá? A maioria aqui, ó, tudo online, tudo certinho, beleza, tem bastante coisa já. Eu já vou fazer o teste aqui pra vocês, por exemplo, que eu vou aqui abrir a minha persiana, a minha cortina aqui do meu quarto. Então, eu vou vir aqui, ó, cortina quarto casal pelo meu celular, e eu vou, ó... Estou aqui mexendo nela, na verdade, eu mandei ela fechar por completo. Mexi pelo meu celular. Eu vou ensinar vocês agora a compartilhar a casa, vou pegar o celular da minha esposa, e eu vou mostrar pra vocês que ela só tem o Smart Life ligado sem nada, e nós vamos fazer essa ação lá. Qualquer ação que tiver aqui, posso mandar ligar o robô tudo pelo celular dela. Primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem pra facilitar o processo é ter o Smart Life instalado e criar uma nova conta nesse Smart Life onde você vai compartilhar. Então, por exemplo, eu já vim aqui no celular da minha esposa e já instalei o Smart Life e já criei a conta, já está logado, só que ele não tem nada, como se tivesse uma casa sem nada. Então, aonde você vai fazer isso? Vou colocar meu Smart Life na tela aí, e vou mostrar pra vocês que você vai vir aqui embaixo, nesse Min aqui, você vai vir aqui em Gestão de Página, perceba que está aqui Família Oliveira. Então, se eu clicar em cima de Família Oliveira, vai ter aqui, olha, eu tenho oito salas, oito cômodos na minha casa, tem a localização, tem o meu nome, etc. Embaixo aqui do meu nome, adicionar membros, né? Então, você vai vir aqui e vai adicionar. Eu vou clicar aqui em Mais. Quando eu clicar em Mais, ele vai me perguntar de que maneira eu quero compartilhar. Então, eu vou vir aqui no WhatsApp. No WhatsApp, eu posso vir aqui no nome da minha esposa e mandar uma mensagem pra ela. O que vai acontecer quando eu compartilhar a minha casa inteligente via WhatsApp? Vai vir uma mensagem aqui no WhatsApp dela com um código, tá? Esse código, esse invite, ele tem seis caracteres, letras e números, enfim, maiúsculo e minúsculo, pra você utilizar agora esses números lá no celular dela, que eu não vou mostrar aqui porque isso é pessoal, então eu só tô ensinando passo a passo. Então, o Smart Life da minha esposa aí, na tela, ok, beleza, show de bola. Perceba aqui, olha, minha página, o Min, aqui a gestão da página dela, só tem aqui Minha Casa, não tem quarto, não tem cômodo, não tem nada, beleza? Tá aqui o nome dela. Quando você vem na página principal, não tem nenhum dispositivo, tá? Aqui, adicionar dispositivo, não tem nada. Não vou ter que adicionar todos os dispositivos no celular dela, até porque se você fizer isso, não vai funcionar mais no seu. Então, a gente vai lá no WhatsApp, vai pegar o códigozinho, vai vir aqui em Min, né, aqui embaixo, vamos na gestão da página e vamos ingressar em uma casa, aqui embaixo. E aqui você vai colocar o invite, os seis caracteres, que foi enviado pro seu celular, que eu vou pegar agora aqui e vou cortar um pedacinho do vídeo, porque eu vou colocar o código aqui. Quando eu colocar o código, ele já vai aparecer pra você, ó, família Oliveira, tá aqui. Se eu apertar aqui em cima, já tem aqui, ó, oito cômodos, tá o meu nome embaixo como proprietário e o nome dela, como new member, né, ou seja, um novo membro da família. Guilherme, só isso? Cara, acredite só isso, se eu for em minha página, você vai tomar um susto, porque você fala assim, ué, mas os dispositivos continuam não aparecendo aqui? Lá em cima, no canto esquerdo da tela, parte superior, tem Minha Casa. Você vai clicar ali e vai mudar para Família Oliveira. Quando você fizer isso, todas as cenas, todos os dispositivos, tudo que você tem instalado, vai ser compartilhado para o celular da pessoa que você quer compartilhar. Então aqui, ó, minha câmera da rua e etc. Vamos pegar aqui a minha cortina, aqui do quarto, a cortina, quarto casal. Vou apertar em cima dela, vai abrir o dispositivo e eu vou mexer nela aqui, talvez não apareça na imagem, mas vocês vão ouvir o barulho dela abrindo. Quer ver, ó, está em 0%, vou colocar aqui em, ó, vou colocar ela para cima. Está aí, ó, pausar, pausei, abriu 10%. Ou seja, tudo perfeito. Não é um assistente virtual, mas você pode acessar tudo da sua casa, pode ligar o seu robô, pode desligar as suas tomadas, desligar as lâmpadas que ficaram ligadas, você tem acesso a tudo, dessa maneira, minha esposa não vai mais precisar ficar me ligando para poder desligar isso, olha, liga aquilo, liga o robô e etc. Acabou o problema, é uma alternativa válida. E aí a pergunta que não quer calar e eu preciso fazer para vocês, você sabia que existia essa possibilidade? Esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês aqui de forma bem breve, contribuiu com alguma coisa para você? Compartilha a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo, comenta um pouquinho, fala aí, ajudou, não ajudou, não, cara, já sabia disso, pelo amor de Deus, para de inventar roda. Eu espero que eu tenha ajudado em mais esse vídeo e eu quero agradecer muito você que assistiu até aqui. Tem ainda alguma outra dúvida? Pode colocar nos comentários do vídeo e perguntar, que eu faço questão de responder todos os comentários. E ainda mesmo assim, ficou com alguma dúvida, quer mandar alguma imagem, alguma foto para mim? Segue a gente lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, Gui Casa Inteligente, que eu também tenho bastante carinho em responder nossos seguidores por lá. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Grande abraço!